Já tinha saudades de vir a um restaurante chefe, por isso muito obrigada por nos receber aqui no Talho. Obrigado, eu desta forma um bocadinho diferente, não é? Não temos aqui uma mesa, nem temos copos, nem pratos, nem talheres. Esperamos que esteja quase. Sim, eu não esperava que durasse tanto tempo, mas quem sou eu para criticar ou para julgar sobre qual deveria ser a primeira altura para abrir de uma vez por todas. Sinto-me esperançoso, pelo menos a minha mãe já foi vacinada, o que foi um dia de grande alegria. Minha mãe tem 33 anos, por isso não deu a volta ao pico a ninguém, não passou à frente de ninguém, foi os trâmites normais. Ligou-me a dizer que ia ser vacinado, eu nem acreditei, parecia tipo uma coisa a sua ver na televisão, mas depois quando vemos na realidade alguém próximo a ser vacinado e sendo logo uma pessoa que eu gosto tanto, realmente não percebi, olha, isto realmente está a funcionar. Como é que é a rotina durante este confinamento? A rotina tem sido passada muito aqui no Talho, porque fizemos obras de melhorias aqui no Talho, agora criei há pouco tempo uma marca de takeaway, que é a grande novidade, que é a grande novidade, que é o do Kiko, Healthy and Fresh Food, que tenta aglomerar alguns best-offs da sabicharia, do Talho e do Poké. E foi um sucesso, tem sido um sucesso. Qual é o prato mais cobiçado? Aqui do Talho é o tártaro, é o tártaro do Talho, é muito conhecido com as algas, com vodka, com mais alguns segredos, alguns pozinhos. E esse está no do Kiko? E esse está no do Kiko também. Da cevicheria, temos também o ceviche de corvina, o ceviche é puro. Aquilo que eu sinto é que são pratos que chegam muito bem à casa das pessoas, ou seja, a experiência não se perde. Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Se eu agarrasse num prato do Boteco, por exemplo, numa feijoada brasileira, ou num bobó de camarão, ou até mesmo numa picanha grelhada no churrasco, eu tenho muitas dúvidas, aliás, tenho certezas que estes pratos não chegam tão bem à casa das pessoas. Tem um restaurante assim de eleição aqui em Lisboa? Gosto muito do Alma, do Henrique, gosto muito da Tasca da Esquina e da Peixaria da Esquina do Vítor, adoro o trabalho do Goju, do Fagner e também do Paulo Moraes no Canazawa. E os seus filhos gostam de cozinha? Pedem alguma coisa? Os meus filhos gostam de cozinha, agora são sempre seduzidos por aquilo que é mais sexy e não é para eles, não é? E ainda ontem o meu filho mais velho fez anos e nós quando alguém faz anos fazemos um pequeno almoço de príncipe lá em casa. E é panquecas, é donuts, é gomas, é bolachas, é pronto, tem tudo, é um dia com tudo e mais alguma coisa. E isso faz-te também quando faz anos? Quando o Kiko faz anos? Quando eu faço anos não. Quando eu faço anos não há pequeno almoço de príncipe. Aliás, o meu pequeno almoço para isso seria muito diferente. Eu gosto sempre de, quando tenho a hipótese de estar, quando viajo ou quando durmo fora nos hotéis, uma das coisas que eu mais gosto e pode parecer estranho que é uma salada de tomate ao pequeno almoço com tabasco. É uma coisa, acho, assustadoramente boa mesmo. É uma coisa, acho, assustadoramente boa mesmo. Tchau.